Carnaval 2024 do meu lado aqui, Luizinho, presidente da Vila Isabel, faltando poucos minutos para entrar no seu ensaio técnico. É sempre um momento tenso essa questão de entrar, Luizinho, na avenida? É, eu tô tranquilo. Eu procuro nem pensar muito nisso. O dia da tensão mesmo, eu confesso que é o dia da apuração, que é o dia mais tenso que tem. Mas o não motivo da minha tensão é justamente a gente estar entregando o nosso melhor. A gente está entregando o que a gente planejou, a gente está entregando o que a gente fez ao longo do ano todo. Um ano de muita entrega, muito trabalho, muita dedicação, muito amor. E novamente vamos mostrar um grande carnaval, uma grande demonstração na noite de hoje. E tenho certeza que um grande carnaval na noite do dia 12, terceira escola de filar. A Vila Isabel está vindo no mais alto nível possível para novamente brigar pelo título. Ganhar ou não, acho que é uma consequência de uma série de fatores, mas novamente a gente vai deixar a Vila Isabel na mão para a chileira possível do Carnaval Carioca. Olhando a escola, o barracão, o conjunto de tudo, você tem certeza do dever cumprido? É isso? Tenho certeza absoluta. A gente está acabando os últimos detalhes agora na terça-feira. É parte de alegoria, então é um carnaval grandioso. A gente está vindo com nove alegorias, está vindo com dois tripés que são alegorias. Está vindo com um carnaval no nível mais alto possível e a gente merece isso, a nossa escola merece isso. E a gente entende que a Vila Isabel tem que estar sempre entregando o maior carnaval possível para sempre estar brigando pelo título. A nossa cabeça nunca vai ser se acovardar ou brigar para voltar nas campeãs, ou brigar por um descenso. Não, a gente vai brigar para ganhar o Carnaval Carioca. Ô, Luizinho, eu sei que todo mundo está focado em fevereiro, mas você como administrador sabe da importância de se pensar além. Você, o Paulo Barros vai depender do resultado ou ele já está assinado com a Vila para o próximo Carnaval? É, se depender da gente, está renovado. Eu prezo muito pela manutenção da equipe, eu gosto muito de um trabalho a longo prazo. E a gente tem uma das melhores equipes do Carnaval. Obviamente, todas as corrimãs têm grandes equipes, mas o nosso nível de equipe de Carnaval em todos os segmentos está no mais alto nível possível. Então, eu prezo sempre por isso e, principalmente, todo mundo tem amor pela escola. E é isso, o espírito que a gente busca trazer aqui para o dia de hoje, para o dia do desfile. E tenho certeza que a gente vai conseguir elogar êxito em torno disso. Sucesso, meu irmão. Obrigado, obrigado. Tá certo, é a Vila Isabel se preparando e se preparando, como diz o presidente, vai ser difícil passar pela Vila. E a Vila vem aí, não tem jeito. Luiz Guimarães, presidente da Vila, mostrando a energia e alegria com o Carnaval preparado até o momento. Para fazer a festa do Rio. E o Rio corre para a Max.